já são as quatro e pouca da tarde eu acho né por aí e voltamos né dona eva quer plantar umas rama de batata no saco então eu falei com ela aqui que eu pego o substrato embaixo das árvores e nós vamos encher o saco para poder plantar as batatas doces a gente vai fazer aquela experiência gente que a gente já viu na internet para plantar as batatas doces no saco né apesar que a gente tem espaço aqui mas sabe como é né a gente quer ver se vai dar certo com a gente também a gente está fazendo uma mistura aquele substrato debaixo das árvores um pouco de areia um pouco de matéria orgânica com um pouco de esterco de gado também para poder a gente plantar no saco a gente plantou umas batatinha mas não deu umas batatinha muito boa não aí a gente vai ver se no saco de repente né a gente consegue umas batatas melhores gente olha as ideias da menina olha isso que ela está fazendo diz aí nos comentários se vocês já plantaram batata doce assim ó no saco lembrei da lindia costa plantando suculenta na garrafa pet ah é ela ela planta suculenta na garrafa pet você está plantando a batata no saco olha aí vamos ver gente se vai dar certo no meio do ano ela volta aqui de novo né dona época em julho ela volta e nós vamos ver se isso aí vai dar certo batata é quatro meses se tiver batata ó nós vamos colher né batata é quatro meses aí gente já tá fazendo assim ó fura o saco tem que ser saco de linhagem assim é para poder furar né e ela entrar né eu falei com ela lindia para colocar furar ali ó com pauzinho para depois botar a rama mas ela não quer fazer ó meu pauzinho quebrou quebrou e quebrou ali ó vou arranjar um palito para você aí aí a lindia gosta de te assistir sabia a lindia gosta obrigado lindia lindia um monte de amiga aí do canal gosta de me assistir gosta isso aqui a gente tá fazendo uma experiência né é a primeira vez que a gente vai ter espaço a gente tem aqui mas às vezes não produz né de repente no saco vai produzir mais do que plantado direto no chão né assim eu vou molhar com a mangueira todo dia vem molho é só não vai dar batata se tiver de dar mesmo né que que a terra tá boa tá vou achar uma varinha ali mais simples para furar aqui depois a gente pode enxergar esse saco desencostar ele para plantar na volta toda né é o outro lado aí lindia ó suas dicas são muito eficazes desse jeito a não machuca né o caule da planta aí gente agora tá dando a volta aqui no saco ó vamos regar bem essa batatinha da amarelinha que é a batatinha doce que é amarelinha por dentro é boa é boa não é? é é quando eu morava com azon É roxo. É. Essa eu nunca plantei, não. Dizem que é muito gostosa. É, eu vou gostar de fazer doce com ela. Aí, pessoal, está aí o saco de batata da dona Eva. Ela estava falando um negócio que eu achei engraçado. Uma coisa é certa, né, Eva? É. Se não der batata, mais rama vai dar, né? Pra plantar em outro lugar. Se não der batata, vai dar rama, gente. Vai dar rama. A água que sobrou agora está plantando em cima aqui, ó. E vamos fazer uma boa rega, né? Eu tenho certeza que vai dar batata, se Deus quiser. Vai sim, essa terra está adubada. Nós fizemos tudo certinho, ó. Agora vai dar batata. Então, Deus está vendo o meu sacrifício. Vai abençoar. Eu ainda vou vir comer uma batatinha com café aqui. Vai sim. Deus quiser. A nossa horta também já está ficando boa. É, gente. A horta está indo com Deus. Já nasceu uns pézinhos até de melão ali que eu plantei. A erva doce está se renovando. E lá já tem mudinhas de alface. Depois, quando eu molhar, vai dar para vocês verem melhor. Aí eu volto aqui para mostrar a vocês como é que está. Logo a gente vai ter mudinho aí para fazer os replantes, né? Vai, se Deus quiser. Agora eu estou dando uma regada boa nelas. E a gente vai acompanhar aí. Vamos ver se vai dar batata, gente. A nossa tarde aqui, gente, é bem movimentada. Porque é meu esposo mexendo com as vacas, tirando o leite. Eu saio para molhar as plantas. Já tem dia que eu ajudo ele. O galo está ali, ó, colaborando. Né? Olha ele lá. Fiz também uma limpeza. Fiz uma limpeza aqui, gente, nos pés de banana. Tirei as folhas velhas. E lá ficou tudo limpinho. Já estou indo lá mostrar a vocês como é que ficou. Olha só, gente, coisa mais bela. Ela não para de dar flor. Está nesse vaso aqui, ó, muito raso. Simples, simples e não para de dar flor. Eu fico querendo mexer com ela, mas tem medo. Porque eu não sei muito mexer com rosa do deserto. E olha isso. Cai uma flor e nasce outra, ó. Sempre com botões maravilhosos. Eu tenho mais cinco mudinhas ali. E vou mostrar para vocês como é que estão, como estão as minhas mudinhas. Chegaram bem piquititas. E agora estão lindas. Está no potinho. Logo eu vou fazer o replante delas. Vou fazer com vocês aí do canal para vocês me ajudarem em algum... Me dar alguma dica, né? Se vocês tiverem dicas aí de rosa do deserto, pode deixar para mim. Essa aqui fica no sol pleno. Às vezes, se o sol estiver muito quente, eu só cubro o caldex dela. O caldex dela está muito fofo. Gordinho. Olha que lindo. Muito saudável. E essas suculentas estão aqui, gente. Resistindo. Elas gostaram de ficar junto com ela, né? Então, eu deixo elas aqui. Elas aí. Muito bonitas. Ela só perdeu as folhas. Mas não perdeu a beleza, né? É maravilhosa. Finalzinho de tarde. Mostrar para vocês nossa hortinha. As cebolinhas já estão ficando bonitinhas. Aqui, esse canteiro aqui é praticamente uma sementeira, né? Esses dois canteiros. As pimentinhas estão bem bonitas, ó. Tem até pimentinha ali para colher. Nesse cantinho aqui tem um pé de açafrão e hortelã. E ali tem várias coisas plantadas, mas como está pequena, não dá para vocês verem ainda. Já estou ligando aqui a irrigação. Vou deixar aqui molhando e vou mostrar a vocês o serviço que eu e Dona Eva fizemos mais cedo. Bom, pessoal. Aqui, ela começou já no dia anterior. E não dava nem para ver aquele pé de limão, né? É verdade. Né? O pesado, assim, ela, quem capinou mesmo foi ela. Foi? Você roçou que mata o alto mesmo. Não, eu cortei com a maquininha. O serviço mais pesado foi seu. Ah, mas você também me ajudou. Não, sim. Nós duas trabalhando. Foi nós duas trabalhando, sim. Onde o mato estava muito alto, eu passei a maquininha, né? É, olha. Aqui está meu pezinho de limão, coitado. Ele estava até escondido aqui no meio do matagal. Nem dá para ver. Já está na hora de colher esse limãozinho aí. Está molhadinho. Eu molhei ela antes de ontem. Molhei aqui. Aqui está a nossa roça de aipim. Já está quase no ponto de colheita. Daqui uns dois meses já vai estar no ponto de colheita. Verdade. Né? E está muito bom, ó. Está bonita demais. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Ali estão as minhas mudas de lixia. Como eu falei, porque eu ia mostrar a vocês no início do vídeo. Ó, elas perderam as folhas. Na verdade, as folhas estavam secas e grudadas no tronco. Eu só retirei e agora eu vou esperar a brotação, né? Mas está bem verdinho. O tronco está bem verdinho. Então, eu acredito que o enraizamento está forte. Está indo bem. Aqui está minha mudinha de banana maçã. Espero que agora, aqui no limpo, ela vai desenvolver mais. Vou vir com os carrinhos de esterco. Jogar aí para poder fortalecer mais essa muda. E aqui está o outro pé de lixia. Também estou aguardando, ansiosa, para ver os primeiros brotinhos. Logo aqui na frente tem um pezinho de néspera. Ou o nome popular dela, né? Maria Caganeira, como diz minha sogra. Esse é pequeno. Está pequeno porque ele não tem irrigação igual da horta. Mas já está desenvolvendo. Agora, com tudo limpinho aqui, já vai dar para vir melhor, molhar, né? Aqui está meu pé de amora gigante. Ele está feio assim por causa da época. Essa época ele perde as folhas. Mas já está crescendo bem também. E ali eu tenho outro pé, também de amora gigante. Eu gosto dessa amora porque o pé fica pequeno e as frutas são bem grandes. Tem umas mudas de abacaxi aqui, em volta da horta. Ali também tem uns pés de quiabo na horta. Olhando daqui, olha só a minha horta como é que é. Não é muito grande, não. Depois a gente vai ter que tirar esses pés de quiabo aí para liberar espaço para outras plantas. Mas enquanto isso a gente vai deixando. Aqui estão as frutinhas, as primeiras frutinhas. Vieram duas mudinhas de minas que a minha sogra mandou para mim. Foi até meu cunhado que trouxe e eu plantei. Demorou bastante, mas está aí meu pezinho de inéspera. É muito boa para a saúde, né? É uma frutinha bem boa. Eu tenho bastante curiosidade para saber como que é o sabor dela. Apesar que eu morei em Minas dois anos, mas eu não cheguei a experimentar essa fruta. Tinha muito lá na beira do rio. E é isso, gente. Limpei também os pés de banana. Está tudo limpinho. Essa banana aqui também é banana figo. Banana de fritar. Pessoal, mais popularmente falando. E essa aqui que está com três é banana prata. E é isso, olha. Minha fileira de banana. Minha sogra não para. Está aí firme e forte. Trabalhando aqui. Eu vou ajudar ela, tá bom? E nós vamos finalizar esse vídeo por aqui, né Eva? É. No pé de limão. Isso aí. Em julho ela vai voltar, mas vai ter mais vídeo ainda aí com ela no canal até o dia dela ir, né? Vai sim, se Deus quiser. Então. Amanhã já começa de novo. Isso aí. Né? Um dia após o outro, né? É. E vai dando tudo certo. Vai caminhando. Uma coisinha de cada vez. E se Deus quiser vai dando tudo certo. Né? Está ficando lindo o quintal. Quem mora na roça é assim, gente. É trabalhoso. Mas é muito bom, né Eva? Ah, é ótimo. Eu adoro. Ela fica lá morrendo de vontade de vir para cá. Quando ela vem, ó. Ela volta cansada. Eu moro na cidade, na bosta da roça. É isso aí. Agora eu vou pegar esse pedacinho aqui com ela. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tá bom. Que Deus abençoa. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo comigo também. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.